Não, 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 não Você tem que tirar melodia do violão E não lágrimas Você tem que tocar E não brigar com ele Mas o senhor disse que ia me ensinar uma batida Mas uma batida de violão Ah, assim? 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 Fiquei gostado na parede Ela tá rana e gostando de mim Ah, 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 pai Assim, assim Então me diga, não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música Faz 360, a pirocrata por suzenta Faz 360 É barrigo, é barrigo, é barrigo, lá de pai Vai dar o via de cala do fogueta Faz 360 Faz 360 Na pirocrata por suzenta Faz 360 Na pirocrata por suzenta Não, 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 não Você tem que tirar melodia do violão E não lágrimas Você tem que tocar E não brigar com ele Mas o senhor disse que ia me ensinar uma batida Mais uma batida de violão Mais uma batida de violão Então me diga, não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música Faz 360 Na pirocrata por suzenta Faz 360 É barrigo, é barrigo, é barrigo, lá de pai Vai dar o via de cala do fogueta Faz 360 Brota, brota É mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão